Entendi. E a dona Flor de Lis, cara? Mãe de 50 e tralala crianças. Essa daí tem umas lendas urbanas sobre ela que são perturbadoras, né? O lance dela, por exemplo... Que os filhos não eram só filhos, né? É, eu não sei até que ponto é verdade, porque eu não li tão a fundo assim, mas o que chegou pra mim... Temos a fonte aqui, por favor. O que chegou pra mim é que ela pegava os próprios filhos e tal, umas paradas que... Ela tinha 50 filhos pra começo de conversa? Não tinha, nunca teve. A Flor de Lis é o maior engodo que esse país já teve. E eu acho impressionante quanta gente essa mulher enganou. Enganou o estado do Rio de Janeiro inteiro. Porque ela foi a mulher... É, vamos ver. Acho que não mais, hein? Mas... Já recebi bastante hate dos seguidores dela, já. Outro dia ela tava de frente do... Já, porque eu fiz vídeo sobre ela, né? Fiz análise sobre o caso dela. Outro dia ela não tava de frente de uma comissão das mulheres, uma parada assim. Ah, bicho, sei lá. Caralho, a Flor de Lis? Cara, ela enganou. Assim, a Flor de Lis... Eu não gosto de ficar comparando uma com a outra, se é pior, se é não sei o quê. Mas a Flor de Lis, ela... O crime dela... Ela montou uma engenharia cabulosa de crime, sabe? E perdurou, sabe? Uma década, sabe? Cometendo crime. E... É... Tem uma coisa assim que me choca muito nela. Uma década cometendo crime? Uma década de crime. Ué? Ela montou uma organização criminosa na casa dela, que operava. E eram vários crimes, sabe? Ela tinha crimes sexuais dentro da casa. Tinha crime de lavagem de dinheiro na igreja que ela montou. Caralho. Isso tudo tá no seu... Tinha crime de adoção irregular. Ela roubava crianças. Ela roubava crianças. O livro vai trazer histórias de mães que tiveram filhos roubados por ela. Ela chegava ao cumbro de roubar criança e adotar, como ela roubou um bebê e adotou, colocou lá como filha legítima dela. Que isso, cara. Tem uma coisa engraçada que ela vai... Ela só não... Cara, essa mulher enganou Deus e o diabo. Essa aí, sim. Agora, o curioso da história da Flor de Lis é que ela começa, no início da década de 90, a adotar crianças que... Como é, assim, a linha do tempo da Flor de Lis? Ela era uma pobre coitada, favelada de jacarezinho. Casou com um cara lá. Esse cara... Tiveram três filhos. Aí ele deu um pé na bunda dela porque ele arrumou outro. E ela entrou numa vida vazia, que ela era uma dona de casa, e começou a adotar crianças. Sabe? Levava a criança pra casa, não sei o quê. E até ali, tinha uma pureza nas intenções dela. Só que aí, uma das crianças que ela adota é o Anderson, o pastor que ela assassinou. Vai se casar com ela. Ela adota. Caralho! Eu sabia disso. Aí, o Anderson começa a namorar a filha mais velha dela, que se chama Simone, que é filha com o primeiro marido. Que história doida, cara. Só que aí, em algum momento, ela começa a se relacionar com as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela namora a Flodilice, ela namora com a Simone. A filha dela. E acaba optando... Pela mãe. Pela mãe. Mas isso assim, uma relação, os três ao mesmo tempo, tipo uma homenagem, assim? Não, não, não. Tipo, ele tá namorando com ela, ponto. É um triângulo amoroso. E ele tá namorando com ela. Não era um trizal, era um triângulo amoroso. Perfeito. Não era com sentido. Do jeito que você contou as coisas dela, eu tô até assustado. É, ainda mais que hoje tá na moda, né? É. É, mas... Daí, o Anderson, ele tinha... Ele já via aquela... A família da Flodilice incomodava muito, porque toda semana chegava uma criança. Ela tava, naquela época, somando com os filhos. Parece eu, Mercado Livre. Toda semana, chega incomodando. É, chegando com os filhos biológicos dela e os adotivos, já dava um total de 14 crianças. O Anderson, que era um bancário do Banco do Brasil nessa época, que tinha uma visão extremamente visionária, viu ali que tinha um potencial daquilo ali virar. Aí ele incentiva ela a adotar, vamos adotar, vamos adotar. Que quando... Que ela cantava na igreja já, desde pequena. E ele via, nossa, tipo, ela tinha esse potencial de cantora gospel e tinha esse potencial de brilhar, de crescer, no assistencialismo, dessa coisa da mulher que... E ela tirava a criança do tráfico, criança de mãe alcoólatra, de mendiga, de criança de rua. Começou assim. Aí o Anderson, que bola todo esse projeto, olha, tu vai ser a mãe de 50. A nossa meta é você adotar 50. Quando você adotar, tiver... Quando nós tivermos 50 filhos, eu vou te colocar como a maior cantora gospel do país. Tu vai fazer shows internacionais. Tu vai ser uma pastora de sucesso, pastora das multidões. Eles tentaram ter carreira como pastor na igreja, na Assembleia de Deus, não deu certo. Mas tu é tão grande que tu não precisa da Assembleia de Deus. A gente vai montar o ministério para você. E quando você tiver 50 e tiver toda essa força da pastora das multidões e a cantora gospel de sucesso, eu te coloco lá no Congresso. Tu vai ser a deputada mais votada do Rio de Janeiro. Ou seja, ele criou tudo isso. Ela era uma marionete na mão dela. Ela era um produto. Tem muito isso no meio artístico. Aquele cantor que não é nada, mas aí vem aquele puto empresário e tal. Olha, tu vai ser... Isso é um pacto com o diabo. Literalmente. Porque a tua vida, o teu sucesso... Por isso que tem o São Cipriano, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver. Eles fizeram, ele fez um pacto, inclusive com sangue. Descreveu um salmo inteiro da Bíblia com sangue. Tinha um quarto de ritual. Caralho! Só que aí ela chega realmente aonde ele disse que ela chegaria. Eles realmente... Aí começou a dar problema com 50 filhos. Porque o que aconteceu? Quando ela... À medida que a adoção foi crescendo, ela não tinha como bancar alimento para todo mundo. Então, o que eles fazem? Olha, vamos começar a fazer uma reportagenzinha ali no RJTV, uma reportagem ali no caderno de cidade do jornal O Globo, do jornal O Dia, que aí começam a aparecer doações. E dito e feito. Dois empresários, lá os irmãos Werneck, viram nela ali. Só que à medida que ela aparecia na mídia, a justiça foi... Opa! Como é que essa mulher está adotando isso muito? Lembra do Ciro Darlan? Do... O Ciro Darlan é um juiz bem conhecido no Rio de Janeiro. Ele é um juiz... Eu não sei se vocês lembram quando a Madonna veio fazer um show no Brasil, acho que na década de 90. Estava o... Ele queria proibir o show porque o show era muito... Porra, não lembro. Aí depois tinha uma novela na Globo. Ele até me falou o nome da novela. Eu esqueci agora. Tinha uma novela na Globo que a Giovanna Antonelli, ela fazia uma prostituta e ela tinha uma criança. E tinha um outro ator que fazia par com ela nessa novela. Era uma novela das oito. Eu não vou lembrar o nome desse ator. E ela ficava com a criança no colo e esse casal em cena discutiam pra caralho, falavam alto, sabe? Era uma cena tensa. E a criança começava a chorar. Aí o Ciro Darlan viu aquilo e disse, opa, essa criança não pode estar... Não está entendendo o que está acontecendo aí. Aí ele baixou, não sei se foi uma liminar, uma medida que a Globo não podia usar que ele tiraram as crianças da novela tudo. Isso repercutiu muito. Aí ele foi ficando renomado por essas decisões polêmicas. Fora outras que eu não lembro agora. Aí esse juiz, ele viu... Na época ele era juiz, hoje ele é desembargador. Esse juiz foi lá e disse, olha, começou a... A Flor de Lis disse que ele começou a persegui-lo. A persegui-la. Ah, começou a tirar meus filhos, porque, porra, a adoção tem regras, né? Não é a adoção, não é... Chega pegando pessoas. Tinha na época que ela pegou uma transição em que, na verdade, a adoção era muito avacalhada no Brasil. Porque eles tinham aquilo que chamava adoção à brasileira. Ia lá a dona... A fulana lá ia trabalhar na tua casa, fazer faxina. Ela tinha um bebê, não tinha como criar. Ah, não, eu vou criar. Tu ia lá e registrava. Tinha muito isso no Brasil, principalmente na região norte. Então, ela começou a adotar. Ela estava adotando, assim, a brasileira, sem legalidade nenhuma. O juiz, quando viu na mídia ela lá pedindo doação, foi lá e começou... Aí ela fugiu com as crianças e tal. Aí esses empresários começaram a ajudá-la. Ah, eu vou montar uma casa. Aí ela fez um acordo com o juiz. Olha, você não adota mais nenhuma. Acho que eu puder legalizar, eu legalizo. Ela não conseguiu legalizar todas porque ela não conseguiu identificar a mãe de algumas dela para consentir a adoção. Só que aí ela continuou com aquela coisa... precisava aquela meta de 50. A gente precisa ter 50. Daí, tem uma coisa que é muito engraçada. É muito loucura, né? E isso, assim, eram filhos no sentido figurado, que não eram filhos. Ela não tratava. Ela tratava feito filhos, os biológicos. Tratava mais ou menos como filhos o que ela conseguiu adotar legalmente. E os que ela estava ali preenchendo a cota que ela tinha que ter aqueles 50, não eram filhos. Eles tinham tratamento diferenciado, eles não tinham acesso à geladeira da casa, eles não comiam a mesma coisa. Tem uma passagem no livro que um deles me contou em que tinham nove desses filhos que ela agregou ali, que ela chama de filho afetivo. Ela chama filhos biológicos, que ela gerou. Ela chama de filho adotivo, que ela conseguiu legalizar. E filho afetivo, os que... Os que estão fora desse círculo. É, o que ela colocou dentro de casa... São os mais periféricos. É, exatamente. Mas não tem nenhuma legalização na adoção. Entendi. E não tinha comida para todo mundo e eles eram, assim, tratados como segunda classe mesmo. Tem um deles que conta uma cena que ela colocou uma macarronada, tinham oito moleques lá na mesa, ela colocou uma macarronada para oito pessoas e tinham só seis ovos cozidos. Ou seja, não ia dar um ovo cozido para cada. E aí ela escolhia quem... Ah, esse aí acabou de chegar há pouco tempo? Não, você não vai comer. Você come só macarrão. Ficava uma coisa meio maluca. Entendi. E ela precisava desesperadamente bater a meta de 50, que é como ela... Quando ela lança a biografia dela, ela usa até esse slogan aqui. Ela coloca aqui mãe coragem, mas aqui na orelha, ela coloca assim, mãe de 50. Mãe de 50 filhos. É, mãe de 50 filhos. Que era a meta dela. Só que aí o que acontece? Essa meta, ela não era uma meta simbólica. Ela precisava mostrar na mídia que ela tinha 50. Quando ela disse que bateu os 50, aí, todo mundo se interessou em fazer reportagem com ela. O Fantástico, Ana Maria Braga, Globo Repórter, os jornais locais, Record, tudo que era... Aquelas matérias que volta e meia aparecem, né? Mãe de não sei quanto e tal. E tem uma coisa engraçada que o Fantástico fez uma matéria em que eles não mostram que tem 50, mas eles cravam que é mãe de 50. Aí eles fazem uma coisa assim, meio... Aquelas matérias de impacto. Ah, são não sei quantas toneladas de comida por mês, não sei quantos pães francês, não sei quantos litros de leite. Aquilo tudo não existia. Não existia. Ela nunca... Ela juntava aquela molecada toda porque onde ela pegava a moleque? Ela pegava a moleque de rua, ela pegava o trombadinho, ela pegava o moleque que estava vendendo... É... Vendendo bala na sinaleira, pegava o batedor de carteira, não, vamos pra cá, eu preciso juntar gente aqui pra eu dizer que eu tenho... E ninguém via ver se era filho dela de verdade, coisa do tipo. Não, filho de verdade não era, mas ninguém ia ver se aquela criança realmente... Aquele moleque realmente morava na casa dela. Se ele comia comida ali de verdade mesmo. Ah, cara, tu sabe como eu descobri isso? É muito engraçado. Eu estava na... Era em outubro do ano passado? Não, novembro do ano passado? Eu estava conversando com uma... Com uma... Pessoa muito próxima dela, que estava ali na... Na linha de frente ali da casa. Aí eu fiquei muito curioso, eu comecei a perguntar pra ela, mas vem cá, ela já tinha me ajudado muito, fazia muita videoconferência, fui lá, visitei ela. Aí eu perguntei pra ela assim, mas eu queria detalhar no livro como é a dinâmica de uma casa com 50 crianças. Por exemplo, banheiro. Pra 50... Tu tem noção do que é 50 pessoas juntas? Pois é, né? Quando eu entrei na universidade, a minha turma tinha 50 alunos, era uma sala grande de gente, cheia de gente. E lá em casa, quando eu era adolescente, nós éramos quatro irmãos, pai e mãe. Já era uma puta estrutura pra ir pra escola de manhã, pra comer, pra... Sabe? Tu ia no fogão, eram várias panelas assim, né? Como é que se faz comida pra 50? Onde é que lava a roupa de 50 crianças? São perguntas que são óbvias, mas ninguém faz, né? Ninguém faz. Ninguém fazia, né? Na época. Aí eu ficava pensando, por exemplo, onde lava essa roupa? Cadê a panela que cozinha pra esse batalhão? Aí a mulher começou a rir de mim, né? Ela começou, sério que tu acredita que tinha 50 crianças aqui? Falei, não tinha. Ela falou, claro que não. Moleque de rua, que ela chamava pra cá pra fazer número. E isso fica muito evidente, que aí a matéria do Fantástico botou as crianças ali, era uma matéria mais de curiosidade, né? Com os pãezinhos, da tonelada de... Mas aí, quando ela vai na Ana Maria Braga, em março de 2014, 2013 ou 14, nem lembro agora o ano, mas enfim, ela vai na Ana Maria Braga. Só que aí a Ana Maria Braga, a produção da Ana Maria Braga, ligou lá pra casa da Flor de Lis, e disse, olha, eu vou... A Ana Maria Braga vai conferir. Gente, ela ficou desesperada. Só tinham na casa 30 crianças, 32 crianças. Ela ficava desesperada, e pega a criança daqui, liga pra irmã, e traz teu filho, traz meu sobrinho, foi nas vizinhas, bora aqui, não sei o quê, e foi na rua, pegou mais um bocado, e mesmo assim, ela não chegou aos 50. Ela chegou em 42. Aí o programa da Ana Maria Braga começa com aquela fila indiana. Era numa época que ela tinha um cenário que era uma casa, e o estúdio dela era uma casa, que era uma casa meio elevada, tinha uma escada assim pra um bosque, e tava aquela fila indiana. Aí a Ana Maria Braga, pode entrar, e ela começa a conferir. Eu ainda até fiquei pensando, gente, sério, porque programa demora, o programa tem outro time. E ficou lá a Ana Maria Braga, um, dois, três, quatro, vai entrando, quatro, cinco, seis, gente, dá 48. Eles ficam muito sem graça. Dá 42. Aí a Ana Maria Braga, cadê o resto? Aí ela começa a... Ali era a chance dessa mulher ser desmascarada, mas ela engana a Ana Maria Braga. Ela diz, ah, tá na escola, tá no... Sabe que 50 crianças, né? Tem um chitão na escola, um chitão doente, então não sei o que, visitou a mãe biológica. Mas ela engana direitinho. É o que a gente fala, né? A dissimulação, ela funciona muito melhor quando você já tem toda a capa do mago construída, né? A capa do mago é a autoridade. Aí já foi em um programa, um aqui, outro ali, já saiu notícia no jornal. Ah, cadê? Falta oito? Ah, oito. Um ali, outro aqui. É, cara, é muito impressionante ver, porque, tipo, isso aí é o começo das fake news no Brasil, né? Tipo... Será que ela sabia o nome de todo mundo? Duvido. Não. Não sabia. E era votativa as crianças. Não tem como botar a foto da família aí? Tem como botar a foto da família aí. Bota aquela foto da família aí, cara. A família dela era igual uma alhação, cada temporada renovava o elenco. Renovava, muda. É 50 com o elenco novo. Não, mas eu estou, nesse momento, fazendo esse trabalho. Eu estou pegando fotos antigas, ó, essa foto é oficial o que ela fez. Cadê ela? Ela está ali, ó. Com uma criança no colo. Não parece estar 50 aí, não. Cara, eu já tentei conferir, eu não consigo. Eu me empanando, eu tenho que... Mas é gente pra cacete. Eu tenho que sair riscando, assim, um, dois, sabe? Eu não vou conferir. Caraca. Mas não é. Essa aí é o maior exemplo da foto fake. Mas você sabe que tem software que faz essa conferência de rosto sozinho pra você. o Face Identification, uma coisa assim. Mas aí eu acho que tem 50 porque ela precisava mostrar. Ah, sim, deve ter 50 porque precisava. Se bobear tem 50 certinho. Se bobear tinha 48, estava passando uma criança ali na rua, ela chega aqui pra fazer a foto rapidinho. Cara, você tem uma cara de foto do tipo 2012, 2013, começo do Facebook ali, quando o Facebook começou a bombar no Brasil. Caraca, cara, que doideira. Porra, mas aí é... Uma parada que é interessante pra mim, cara. Aí só pra concluir a história do pacto que a gente estava falando. Aí, quando ela bateu, quando ela bateu a meta, ele realmente prometeu tudo que ele tinha dito que aconteceria. Ela se tornou a mãe de 50, ela foi pra... ganhou a mídia, se elegeu deputada e se tornou a cantora gospel e montou o Ministério Flow de Lis que chegou a ter nove igrejas com arrecadação que chegava oficialmente a seis milhões de reais mensal, mas que já tinha um caixa 12 ali que ele andava com mochila cheia de dinheiro que estima-se que esse valor era três vezes maior. Porra! Só que aí, cara, de igreja dá muita grana. Aí sim dá comida pra 50, né? Olha, igreja dá muita grana. E ele era... Eu vou logo deixar claro aqui que o advogado do Anderson, da família do Anderson, o Ângelo Máximo, já até me ligou hoje contestando algumas informações que estão nessa matéria do UOL, contestando informações que vão estar no livro. Então, já vou logo abrir aqui um padrão e dizer olha, ele nega tudo. Ele contesta, ele nega, ele diz que não é nada assim, que essa é uma narrativa da acusação, que é uma narrativa das filhas pra incriminar a vítima, enfim. Dito isso, eu vou contar o que vai estar no livro. Ele era muito mercenário. A igreja dela era muito mercenária com a arrecadação mesmo. Tem um caso de uma família que tem uma história bem comovente. Eles eram muito rigorosos com a cobrança do dízimo. Tinha um caso de uma família que ela pagava um dízimo rigorosamente. Era um dízimo que era mais ou menos uns dois mil reais, que é um valor alto pra tudo ali pra uma igreja. Ainda mais pra uma família de classe média. Só que aí o cara que era o chefe da família, ele descobriu que estava com um tumor no cérebro. Aí ele começou a fazer tratamento, começou a não ir na igreja. Aí ele ia na igreja porque o médico dizia que não tinha solução. Aí ele se entregava mais na igreja e tal. Ia lá pros cultos, lá de cura, não sei o quê, mas envolvia um tratamento, teve que mudar a alimentação. Ele precisou de... Ele deixou de pagar o dízimo pra... Pra se tratar. Pra se tratar e estava tendo um problema também com o emprego, que ele não estava conseguindo ir. O afastamento com o atestado lá que estava entrando em ISS era muito... Baixou muito a... A grana da família. A grana da família. O orçamento da família continuava o mesmo e não tinha grana. Ele deixou de pagar o dízimo. Pois o Anderson foi lá, segundo essa família, foi lá pessoalmente com a desculpa de saber porque ele não estava indo mais na igreja e falou, aí o dízimo. Ele falou, olha, não temos condições de pagar o dízimo. O cara está... Está mais morto do que vir. Ele já está ali na cama, Está com uma dor de cabeça que era um tumor que estava crescendo. Uma dor de cabeça. Sabe o que ele falou? Pois é agora que ele não pode atrasar o dízimo. Se o cara vai morrer daqui a pouco, o dízimo tem que estar em dia para ele garantir a entrada dele no céu. Caralho, inacreditável. E era uma lábia, sabe? O livro... É até bom eu aproveitar e falar o seguinte. O livro da Suzane, ele tem um universo prisional. É a história de mulheres que cometeram crimes... E estavam lá em Tremembeu e tudo mais. Estavam lá em Tremembeu. Estavam variados. O da Elize, ele tem como pano de fundo a prostituição. O da Flor de Elize, ele tem como pano de fundo pessoas que usam a religião para cometer crimes. Quando eu falo usa a religião, são aquelas pessoas que se dizem ter uma procuração de Deus para arrebenhar. Vender um terreno no céu. Exatamente. Vender um terreno no céu e lavar dinheiro e é tão falso porque eles vendem uma imagem lá no púlpito, no palco, mas aí é o cara que vai para o swing, é o cara que vai abusa... que faz ritual sinistro. Faz rituais satânicos, exatamente. É o nome de Deus, mesmo esquema. E também para os evangélicos, para eu também não despertar a ira, porque eu já recebo muita mensagem, ah, está generalizando. Os evangélicos não são assim. Não, não são. Não são todos. Eu estou me... Eu estou retratando esse recorte aqui da Flor de Elize e do Anderson, não da comunidade evangélica total. Mas, para também eu não diminuir um pouco a ira desses evangélicos, o livro vai trazer como histórias paralelas outros líderes religiosos que também cometeram crimes, ou o padre com a batina que estuprou crianças, que tem uma história também bem emocionante. Tem também de pastores que cometeram outro tipo de crime, sim, está recheado desses bandidos que usam o nome de Deus para cometer crime. Sim, sim. Cara, é... Agora, tu ia perguntar eu te cortei, né? Não, não, eu ia falar sobre... Eu perguntei para fazer o merchan logo aqui. Claro, pô, fica à vontade. Na verdade, cara, esse lance do... Esse livro aí que você está estudando, do São Cipriano e tal, que já está tudo marcado, já tem uma porrada de... Sim. De... E é um livro bonito, né? Ele é bonito, é. É bonito, é. Assim, o que me chamou a atenção aí, na verdade, foi que parece ter muita marcação nesse livro já. Tem. Significa que tinha... Que muita coisa aí você... Tem a ver com a história deles. Tem a ver com toda a história deles. É um pouco chocante. Sim. Porque era a galera que era... É, eu fiz aqui umas marcações, aqui acho que eu me lembro agora passando o olho. Aham. É que o São Cipriano, ele tem histórias aqui, também não vou nem ficar dando spoiler, porque é um livro que vende muito, que as pessoas gostam, e é um livro bem romantizado, mas tem muitas histórias aqui de como o diabo fingia ser Deus para enganar as pessoas. Tem uma história aqui sensacional que era uma... O São Cipriano queria comer uma menina lá, e a menina estava sem libido, porque estava com o pai doente, não sei o quê, e ela era... Ela era de uma religião que era muito devota, assim, sabe? E ele fala aí, não, mas que Deus esse que você está adorando aí? Aí ela vai e começa a questionar o Deus que ela está adorando, que está matando a família dela, e Deus aparece para ela e diz, ah, e o Deus diz, não, realmente, tu está certa, desculpa, mas pode-se ficar com o São Cipriano, não sei o quê, não fica apegado. Só que esse Deus era o diabo disfarçado. Tipo, ele fingia que era Deus e tem muito isso na... A própria Flor de Lis, né, cara? Os cultos dela, no Instagram Mulheres Assassinas, tem uns cortes, assim, dos cultos, em que ela... Eu fui num culto da Flor de Lis, em que eu peguei... Eu fui nesse culto da Flor de Lis, aí eu fiquei sentado... Foi no culto da Flor de Lis. Da Flor, lá no ministério dela. Aí eu fiquei com... Num dos cultos que eu fui, ela estava até de tornozeleira. Aí eu fiquei marcando assim, né? Aí ela falava... O culto durou, acho que umas duas horas e pouco. Ela falava Deus, eu marcava. Aí não, 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 Deus, eu marcava. Aí o diabo, aí marcava. Aí o satanás, eu marcava. Aí o capeta... Cara, tipo, o dobro. Ela fala... Ela fala duas vezes mais a palavra do... Palavras relacionadas ao diabo. Derivadas do diabo, do demônio, do que Deus. É impressionante.